Olá, meus amigos do seu do meio do nosso, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH. O seu canal de variedades e hoje estou aqui para falar mais uma vez de uma grande invenção, uma grande tecnologia no nosso quadro, o universo da tecnologia. Vocês vão ficar sabendo já já sobre o que é que eu vou falar hoje, sobre qual é a invenção de hoje após a vinheta. Pedro Henrique apresenta Canal PH POR Muito bem, hoje vocês vão ficar sabendo quando foi criado o primeiro tablet. Exatamente. E o primeiro tablet foi criado em 1987 por uma firma americana, Nilo Technology. Uma firma que investiu em tablets. Claro que a parte da funcionalidade era bem diferente, a tecnologia daquela época era bem diferente de hoje. Mas esse foi um dos primeiros tablets. Vou mostrar mais dois modelos que também foram produzidos, fabricados na época. Outro modelo fabricado na época foi esse daí, um modelo bem diferente dos modelos de hoje, eu acho que até um pouco mais volumoso. E vou mostrar outro modelo para vocês. Foi outro modelo e até chegar a era moderna, a era moderna dos tablets, que eu vou mostrar para vocês. E chegou a era moderna dos tablets, trazendo modelos diferenciados, como esse daí. E outro, também dessa mesma forma. E outro, também dessa mesma forma. É uma grande tecnologia realmente. O tablet realmente, ele revolucionou aquele ano, né? Trazendo uma novidade que até então muita gente não conhecia. Algumas pessoas até pensam que o tablet foi criado anos mais tarde, mas, na verdade, ele foi criado em 1987. Essa firma, Nilo Technology, foi a primeira firma a pensar na produção de tablets, né? E depois se expandiu para outros países, para outros estados também, e para todo o Brasil, né? Se expandiu a invenção do tablet, que até hoje está usado, consumido por muitas pessoas. Não se sabe qual vai ser a próxima invenção, mas seja ela qual for, lembre-se que o tablet, assim como o pendrive, assim como outros produtos, jamais deixarão de ser usados. Então, hoje eu pude trazer para vocês aqui a invenção do tablet. A tecnologia que revolucionou o mundo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Se você está pulando aqui de paraquedas, agora caiu. Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH. E assiste um pouquinho. Se gostar do meu conteúdo, se inscreva. Deixe um joinha para me ajudar. E lembrando que o tempo do PH. Tem três edições. Todas as segundas às 17 horas. Todas as quartas às 17. E as sextas às 17. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E vou deixar aqui na descrição o canal do meu amigo Dezinho. Tá bom? Você passa lá, você dá um canal para conferir o trabalho dele. Ok? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Partiu. Tchau.